Eu tô indo para a música, eu quero só, eu quero só, eu quero só, eu quero só, eu quero só. Eu tô indo para a música, eu quero só, eu quero só. Eu tô indo para a música, eu quero só, 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 eu quero só. Eu tô indo para a música, eu quero só. Eu tô indo para a música, eu quero só. Eu tô indo para a música, eu quero só. Eu tô indo para a música. Eu tô indo para a música. Eu tô indo para a música. Obrigado.